Zaque, meu filho Vou dar o meu melhor ao meu Senhor que é Meu grande amigo sempre está de pé Nas horas difíceis na tripulação Deus sempre responde a minha oração Isaac coloca lenha no altar Pois hoje o Cordeiro Deus vai preparar Ele vai Mas meu pai, mas meu pai não vejo o Cordeiro aqui E o que farei eu pra dar o melhor de mim? Já coloquei tudo no santo lugar Só falta o Cordeiro pra Deus ofertar E o que eu vou fazer? Meu pai, o que eu vou fazer? Filho, eu vou te amar Seja o que for Mas eu vou obedecer Aquele que me faz viver A promessa que era perdida Tu trouxe a vida onde era ilusão Eu adorarei Deus, tu és santo Santo, santo és Deus, tu és santo Santo, santo és Isaque, meu filho Eu vou te levar A monte onde hoje vou sacrificar Vou dar o meu melhor ao meu Senhor que é Meu grande amigo sempre está de pé Nas horas difíceis na tripulação Deus sempre responde a minha oração Isaque coloca lenha no altar Pois hoje o Cordeiro Deus vai preparar Ele vai preparar Meu pai, Ele vai preparar Eu sei que vai, eu sei que vai Meu filho, eu vou te amar Seja o que for Mas eu vou obedecer Aquele que me faz viver A promessa que era perdida Tu trouxe a vida onde era ilusão Eu adorarei Deus, tu és santo Deus, tu és santo Deus, tu és santo Deus, tu és santo Santo, santo és Deus, tu és santo Deus, tu és santo Deus, tu és santo Santo, santo Diga a Ele E Deus, Tu és santo Deus, Tu és santo E Deus, Tu és santo Santo, santo Não melhora, diga para Ele, Tu és santo, Deus E Deus, Tu és santo E Deus, Tu és santo Deus tu é santo Santo, santo é Aleluia Deus abençoe Glória a Deus Aleluia As promessas de Deus são fiéis pra mim e pra tua vida Aleluia Glória a Deus